Gente, isso aqui, ó, é um pé de rabotão, tá? E aí, ó, ele já é bem grande, só que ele não dá fruta ainda. Minha mãe disse que já era pra ele ter dado fruta, eu não sei o que aconteceu. Então eu vou colocar aqui um adubo nele pra ver se ele dá fruta, né? Porque eu tô tão certa pra esse pé de rabotão aqui dar fruta. O meu pai que plantou, ó, faz tempo. E aí a minha mãe me deu mais uns pés, só que pensa num negócio ruim de pegar, tá? Ruim mesmo de pegar isso aqui. Pelo menos eu tô padecendo. Aqui tem coisa aqui do outro lado, ó, assim, ó. Coloca lá, porque perto da raiz não pode não. Ó, aqui onde eu acabei com a enxada, ó, ele vem fazendo assim com a oréia. Isso aqui é oréia, gente. Quando eu for capixar, eu vou comprar um NMPK. Porque o NMPK, ele é pra segurar, né? As frutas, a oréia, tipo, é pra dar força pra planta, essas coisas. Também não pode colocar demais, senão mata a planta. Agora eu vou ver se vai dar fruta, né? Se vai melhorar. Se for falta de adubo, agora vai dar planta. Ou vai dar planta, vai dar fruta. Então, eu vou ver se é que eu vou comprar uma boa boa coisa. Tchau.